Quando saiu uma foto minha, pelada, que roubaram, entre mil aspas, um frame, e saiu em todas as revistas, eu só pensava nisso. Falei, gente, perdi o boy. Foi uma benção, pensa, foi uma benção. Não, foi super uma benção, mas é só pra dizer que, assim, eu tô falando isso pra dizer que era uma adolescente com cabeça de adolescente fazendo uma personagem que não era pra mim. Legenda Adriana Zanotto